Música Olá, nobre flasalos. Eu sou o Luca Wittpossalski, Luca Zocas. Tô filmando hoje aqui, finalmente, mas não tem pão filmando também. Ah, vocês viram o vídeo da minha ideia lá do projeto feudo e do condomínio? E hoje pensando um pouco mais nisso, mas não tanto pra fazer uma coisa comercial e vender condomínio de feudo e coisa assim. Então eu ia até gravar um comercialzinho depois aqui, mas... Hoje eu falarei sobre condomínios, idade média e algumas coisas que nós podemos estar certos e errados ao mesmo tempo na idade média e pouca gente fala sobre isso. É um especial hoje no caminho do trabalho, parei aqui na beira da seca de um condomínio e tô gravando pra vocês aqui. Um dos condomínios aqui de Afavire, que é caminho do trabalho. E por que que isso? Porque assim, a gente costuma, principalmente o mais crítico às coisas medievais, costuma falar. Ah, mas os feudos eram os... os condomínios são feudos, ou os condomínios são os burgos, são... E por consequência gera isolamento e alienação urbana, ou priva espaço urbano das pessoas e coisa assim, e... Tem coisas que estão falando corretamente, tem coisas que estão falando errado. E vamos lá, vai. Primeira coisa, a ideia de espaço urbano surgiu dentro do que as pessoas chamam de burgos da idade média. E os burgos da idade média realmente eram estruturas que se assemelhavam aos condomínios de hoje. Por quê? Eram áreas urbanas fechadas, com acesso controlado, quem podia e quem não podia entrar. Tinham suas taxas pra manutenção. Era uma comunidade privada, porque não era normalmente governada por alguém. As coisas não eram feitas por meio de um governo centralizado, e sim por causa de uma associação de moradores, proprietários e coisas do tipo. Então sim, as cidades da idade média, principalmente as pequenas cidades muradas, possuíam estruturas similares a de um condomínio hoje. São estruturas fechadas e, sim, todas controladas pela associação dos proprietários, moradores e coisas do tipo. Ao contrário de hoje, pelo que eu saiba, muitos condomínios são puramente residenciais, ou puramente comerciais, por causa de lei de zoneamento e coisa assim. Mas na época não havia lei de zoneamento, então havia tanto coisas comerciais quanto residenciais dentro. Mas sim, era essa associação que estabeleciam as regras dentro dos burgos e cidades medievais, que eram praticamente iguais aos condomínios. Na época, as pessoas não se incomodavam ou reivindicavam a ideia de que alguém se isolasse dentro de uma associação, ou de uma propriedade, ou coisa assim. Uma vez que sabiam que era pra própria segurança as pessoas, hoje continua sendo pela segurança. A ideia da segurança privada, de que você mesmo tem que promovê-la, e de que não é dever de outras pessoas promover pra você. Então por isso que ainda tem pessoas que fazem isso, porque com a fraqueza do Estado Nacional, as pessoas sacaram que elas têm que se defender a si próprias de alguma forma. Então essa é uma semelhança. O espaço urbano surgiu dentro dessas áreas, porque até antes, fora dessas áreas eram grandes espaços rurais, onde haviam pequenos sítios, sítios e fazendas de locatários da terra. Havia o Castelo do Nobre, que era uma espécie disso pra uma casa só, e não pra várias casas. O Castelo é basicamente a ideia de um condomínio, de uma casa só, ou de uma casa morada e bem protegida, como já existem em outras casas do Brasil fora das áreas de condomínios. Então vamos dizer, praticamente a gente tá voltando a ter coisas da época, e isso acontece porque a gente percebe que nosso governo está falhando e está morrendo. Então muita coisa da Idade Média está voltando por isso, porque a Idade Média era a ausência de governo. Era um cenário onde predominava a individualidade e as leis dos proprietários. Agora isso é ruim ou é bom? Cara, da forma que acontece no Brasil parece uma coisa ruim. Mas parece uma coisa ruim porque, apesar de o governo estar deixando de existir e estar em muitas áreas, ele ainda existe em outras. E ele praticamente proíbe uma evolução real de muitas áreas ainda, que apesar de não controlar muito bem, ele ainda controla, ainda tem algum poder, alguma força sobre. Então, por exemplo, a ideia dos burgos modernos. Eles só não surgem com mais frequência a preços melhores e com coisas melhores dentro por restrições governamentais. Ou das casas, muradas e castelos, a mesma coisa, restrições governamentais, impostos abusivos e outras coisas, restrições no planejamento urbano. Eles só não estão surgindo com mais frequência por isso. Ao mesmo tempo, o preço da segurança só é caro porque ele restringe uso de armas, vendas de armas e... Sim, não vamos mentir, armas trazem segurança sim, dependendo de como elas forem utilizadas. A proibição delas traria insegurança completa, uma vez que eles não conseguiriam impedir que agressores as tivessem. Apenas que as pessoas que defendem as tivessem. Então, artificialmente, isso acaba ficando mais caro e mais difícil, em função do governo mesmo e coisa assim. Porém, seria possível ainda montar feudos no mundo moderno? Ou ainda montar burgos no mundo moderno? Ou montar, sei lá, castelos no mundo moderno? Lógico que sim, as pessoas montam. Tem gente que... Os condomínios que substituem os burgos. Os condomínios, eu falo. Principalmente esses daqui, de casas. Ou condomínios comerciais, tipo os que tem lá, o centro comercial de Alphaville. Shoppings. Existem os castelos que são as casas fortificadas normais de rua. Que essas possuem cerca elétrica, brame farpado, muros altos. Nelas que não abrem muito, com grades e coisa assim. E um perímetro de isolamento. Existem os castelos modernos. Quanto aos feudos, eu já te falei. Num artigo medieval muito antigo aqui. Que feudo, na verdade, é a tradução pra propriedade privada, na Idade Média. Uma vez que um moinho fosse um feudo. Um barco fosse um feudo. Uma fazenda fosse um feudo. Uma fábrica de não sei o que fosse um feudo. Então, feudo significava propriedade. Então, tecnicamente, sua propriedade se aluga pra alguém é um feudo. Agora, o feudo de termos de terra, fazenda, que você loca a parte, em troca de algum valor, ou parte de produção, existe hoje também. Só que ele existe no meio rural, não no meio urbano. Eu, enquanto tava vendo sítios para o projeto feudo, eu achei um feudo que realmente funcionava como feudo. Feudo não. Um sítio que funcionava como feudo. Porque o cara era dono dele, era dono de 4 hectares. Ele era um policial militar até. Super gente fina. Mas, no final, acho que não vai ser esse o feudo. Por uma questão de logística mesmo. A localidade dele é muito ruim pra fazer isso aí, pra trazer vocês até lá, porque eu não quero fazer vocês andarem 30km em estrada de terra, ou 20km em estrada de terra, coisa assim. Mas, aquilo ali era o exemplo clássico, claro, do que era um feudo. Porque o cara tinha um sítio, 4 hectares. Ele alugava 1 hectare, que tava passando por 1,5 hectare, para um vizinho dele que era produtor de maçã. Em troca, ele cobrava uma parcela da produção de maçã desse vizinho que produzisse na terra dele. É basicamente um esquema feudal. E agora você vem me perguntar, o que que tem de errado nisso? É... o que eu posso dizer que tem de errado é que... não tem nada. E basicamente é um sistema feudal. Ele aluga a terra em troca de uma participação na produção. O que era exatamente o que ocorria durante a Idade Média. O cara concordou com isso? Concordou. Tanto o cara que alugou a terra pra produzir, quanto o cara que tava alugando, que tava pagando como parte da produção, quanto o cara que tava cedendo a terra pra produzir. Ambos concordaram. Não foi uma compra e venda, foi um aluguel. Aluguel em troca de parte da produção. Isso acontece no meio rural bastante. Acontece também com o aluguel de máquinas rurais, por exemplo. O cara aluga uma máquina de colher soja ou trigo. Ele aluga às vezes por parte da produção e não por um valor em dinheiro. Ou o cara, por exemplo, tem um moinho que faz a moagem do trigo. O cara aluga por parte da produção do trigo dele também. São práticas que já ocorriam na Idade Média e continuam ocorrendo hoje. E não tem nada de absurdo nisso. Porque graças aos deuses isso ocorre. E esses caras, um consegue matéria-prima diretamente com o outro. E outro consegue não ter que ter o dinheiro em espécie. Ainda mais porque dinheiro no Brasil é real. E nós sabemos que nossos políticos ferram dinheiro no Brasil. No Brasil é pior a coisa. Aí eles não dependem mais tanto deles assim. Não pagam impostos porque não recebem dinheiro. Ou não pagam dinheiro. E não tem que receber dinheiro antes de pagar esse dinheiro. Então pra eles é vantajoso. Então sim, feudos ainda existem no Brasil. Talvez não feudos como o que eu quero montar. Porque eu quero montar um feudo de autossuficiência. Uma coisa mais hardcore mesmo. Tipo, ter o castelo. Mas ter minhas plantações mesmo. E produzir minha própria comida e coisa do tipo. Não só produzir pra vender. Depois ganhar um pouco de dinheiro. Lógico que não vai dar pra 100% das coisas. Mas o que der pra fazer vai ser o que tá no plano. E acho que por esse vídeo é isso, Nome dos Assalos. Por sinal, eu não sei quando é que vai sair ele. Mas a ideia do condomínio de feudos aparentemente tá indo em frente. Então tipo, a ideia é um terreno gigante que eu tô negociando. Eu vou pegar tipo um quarto do terreno pra mim. Pra usar como meu feudo particular. Pra fazer uma coisa legal. E não só ser feudo meu. Mas também tem umas coisas turísticas. Pra vocês irem lá ver. Poder visitar e interagir. E ver umas coisas medievais de verdade. Assim, o próximo do medieval. Poder ir lá e interagir, né. E deixar os outros 3 quartos do terreno pra lotear. Em pequenos sítios de 2 hectares. 20 mil metros. Tem esses 20 mil metros. Parte aproveitável. Parte não. Quer dizer, depende do que você considera aproveitável, né. Parte útil pra construir. Ou um campo já aberto pra uma plantação. Parte com mata. Parte com montanha. Eu acho praticamente construir montanha é uma coisa linda, maravilhosa. Apesar de um pouco mais de trabalho. Em valores razoavelmente baratos, assim. Baratos eu falo assim. Lógico, eu não vou cobrar 10 reais no feudo. Mas, tipo, eu também não vou cobrar um metro quadrado muito caro. Então, meu plano é cobrar menos de 4 reais no metro quadrado. Lógico, 20 mil metros. Se eu cobrasse 4 reais, seria 80 mil reais. Mas, meu plano é cobrar menos que isso. Talvez em algum que tenha muito bom, eu cobre um pouco mais que isso ou isso. Mas, meu plano é cobrar menos por feudo. Então, se vocês tiverem interesse, deixem aí nos comentários. Depois eu vou falar melhor da localidade. Mas, eu garanto pra vocês. É perto de uma BR. Uns 15 minutos de uma BR. Tipo, 2 quilômetros do asfalto. Muito bem que eu planejo mais pra frente, se possível. Pavimentar com paralelipípedo até lá. Até dentro da estrutura mesmo. É uma hora do aeroporto mais próximo. Então, sim, ele tem um acesso legal, fácil. Só que, é uma região que, como eu já falei. Não é do lado de nenhum grande centro, né. Tipo, tem que andar pelo menos de centro grande, grande mesmo. Próximo ali. Tem que andar pelo menos umas 2 horas. Mas, de voo... Mas, tem voo de Viracopos pra esse lugar. Então, pra quem é do estado de São Paulo. Principalmente desse interior oeste aí. Uma horinha de voos tá lá perto. E aí, mais uma horinha de carros tá dentro do sítio. E do projeto feudo. Então, se você tem dinheiro pra passagem. Ainda mais que tem voo pra... Tá tendo voos diários quase pra esse lugar. Não será um problema. Lógico, cara, é um pouco mais caro a passagem. Mas, se você for uma vez por mês. E, por ser condomínio, tem uma coisa fechada. Onde ninguém vai invadir. Vocês que sabem, né? Ah, só um detalhe. Acredito que vai ser numa região com neve. E bem fria. E por esse vídeo é isso, meus ossados. Obrigado e até a próxima. E até a próxima. Obrigado.